Música Olá, e o TH Entrevista dessa semana traz como tema vagas de emprego para duas unidades do Grupo Mateus em Maceió Para falar um pouco mais sobre as oportunidades de trabalho conversa agora com Ricardo Lessa, diretor do trabalho da Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária, a Centabes Seja bem-vindo, Ricardo, ao TH Entrevista Eu que agradeço a sua oportunidade É um momento especial para a gente porque a gente tem como mostrar o nosso trabalho social e apresentar à sociedade que o Cine Maceió a Secretaria do Trabalho do Município ela está em disposição da população e tentando melhorar essa questão econômica e social que o emprego traz para as vidas das pessoas Então, obrigado também por esse espaço aqui para a gente Por nada Então, como é que está funcionando essa seleção e triagem para esses dois supermercados aqui na capital? Veja só, esse novo empreendimento que chegou, o Grupo Mateus ele vem com grande força e expectativa de um crescimento econômico para o nosso município Então, assim, o Cine Maceió através da Secretaria do Trabalho do Município ela vem com força, né? Essa política de atração de indústrias e empresas para Maceió do prefeito J.H.C. ela tem dado certo E a gente, na nossa atribuição corremos atrás disso depois que a empresa chegou sentamos com a gerência de RH dela e trazemos essas vagas para cá para disponibilizar para o cidadão, né? Poucas pessoas conhecem o trabalho do Cine é um trabalho social e econômico porque a gente faz essa intermediação de mão de obra, né? Nosso trabalho é intermediar mão de obra Então, é importante isso a gente faz essa ponte com a empresa a gente faz essa ponte com o trabalhador e o nosso intuito é esse é unir os dois e gerar emprego e renda para a cidade de Maceió Então, no caso, essas vagas para o grupo já estão abertas e funciona por etapas, não é isso? Exatamente A primeira etapa ocorreu com os cargos de liderança a segunda etapa ela ocorre também com os demais níveis que ele vai da gerência até a ponta da empresa os caixas, atendimentos e tudo Então, assim, é um processo que ele vem sendo feito e a perspectiva da gente é justamente mais de 700 empregos direto que essa empresa vai poder ela vai oferecer em Maceió Então, desses 700 pode-se contar com várias funções Exatamente Como eu disse existe gerência de marketing gerência de RH gerência de setor, né? que eles falam a parte de carnes, de frios e tudo Então, essa é a primeira parte da liderança e ela vai fazendo por etapa ao longo de dias e semanas e a gente vai chegando a supervisores, vendedores até o caixa e a segurança e os serviços gerais Então, tem para todas as áreas para todos os tipos de currículo por isso que a gente faz esse chamamento público diz procura o Cine você que está precisando de um emprego traz o currículo que a gente vai fazer esse encaminhamento No caso, o Cine ele não só precisa estar presencial para levar o currículo, não também existem outras formas que, no caso, o candidato pode fazer para chegar até o Cine por exemplo mandar currículo pelo WhatsApp ou por e-mail ou só indo presencial mesmo Bom as formas de caminhar elas são diversas formas tem virtual que a gente colocou isso à disposição no momento de pandemia onde não havia atendimento a gente não poderia parar os processos de atendimento do Cine então veio essa ideia o prefeito JHS ainda no ano 2021 cobrou que isso aí deveria dar continuidade então a forma virtual que é por e-mail e o atendimento por telefone ela foi muito forte chegou para ficar mas também o atendimento que é o presencial ele sempre foi e sempre será importante porque a visão de a gente atender esse trabalhador ela não é robótica a gente não quer olhar currículo encaminhar pessoas a gente quer compreendê-las saber o problema delas para melhor atendê-las então assim a gente não é só encaminhar a gente faz uma preparação também nós temos elaboração da oficina do primeiro emprego nós ensinamos como elaborar um bom currículo então a gente tem que entender o perfil do trabalhador e compreendê-lo por completo então para a gente o atendimento presencial é muito importante a gente entendeu que naquela crise sanitária da Covid-19 no seu momento de pico a gente tinha que recuar mas agora a gente voltou com toda a força a gente está ajudando esses trabalhadores e com certeza esse atendimento ele vai se prolongar se for não puder o trabalhador ir presencialmente porque também existe dificuldades econômicas às vezes aquele cara está desempregado desmotivado não tem nenhum dinheiro da passagem liga pega o telefone dá uma ligada para a gente a gente faz o atendimento o suporte por telefone ou online tem uns e-mails para aquele trabalhador que quer entregar o teu currículo e participar de uma oportunidade temos um e-mail que é o imocine.centabis arroba gmail.com e para as empresas que querem disponibilizar a vaga nós também temos um e-mail que é o contraticine.centabis arroba gmail.com esses dois e-mails nós temos três funcionários atendendo simultaneamente eles recebem o e-mail respondem o e-mail durante o horário de atendimento do CINE e já vai marcando entrevista já vai ligando para as empresas para ter esse retorno mandar um formulário preencher para poder a gente disponibilizar as vagas e para os trabalhadores a gente entra em contato para chamar para uma entrevista de emprego assim que o currículo deles se encaixar no perfil da vaga Ricardo como é que as empresas podem fazer para chegar até o CINE? Olha é importante essa empresa que tem essa oportunidade aliás essa vontade de oferecer a vaga até porque ela está precisando desse suporte ela entender que o trabalho do CINE além de ser gratuito que é muito importante elas saberem disso que às vezes as empresas elas gastam milhares de reais para contratar uma empresa de RH e fazer todo esse procedimento e a gente tem um serviço público gratuito que é o CINE que ele é meramente para as empresas um sistema de RH então a gente tem toda uma equipe tem auditório disponível para fazer seleções e a nossa equipe ela trabalha com esse intuito de fazer esse RH da empresa a gente faz levantamento de todos os perfis que a empresa solicitou para a gente dentro do nosso banco de dados ou no chamamento público nas mídias e a gente faz esse suporte e ajuda as empresas que tem dificuldade procuram o CINE é gratuito vocês não vão gastar dinheiro vocês vão ter um trabalho social muito bom e você tem profissionais dedicados que estão aqui para ajudar vocês e isso é importante e para o trabalhador também procura o CINE você que está com dificuldade eu sei que é muito difícil hoje as pessoas às vezes na dificuldade até no desespero vai porta a porta entregar o currículo mas as chances são muito pequenas a gente lá você entrega o seu currículo uma vez toda a empresa se aparecer cinco empresas ao mesmo tempo com o seu perfil de vaga a gente vai ganhar para cinco vezes para cinco empresas então você tem cinco vezes mais chance de conseguir a gente faz o trabalho para você trabalhador então é importante salientar isso e a gente está aqui para ajudar e as empresas também procura o CINE é importante para a gente é importante para vocês a gente está fazendo valer um direito das empresas um direito do trabalhador que paga os seus impostos e a gente tem serviço gratuito para vocês ok você sabe dizer tem uma previsão de quando essas duas unidades do grupo Mateus vão ser inauguradas olha a previsão que não foi dada é que as contratações provavelmente até o final de maio essas pessoas estão contratadas estão treinadas e esperando sua abertura da loja para poder começar a trabalhar então a previsão inicial deles não pode haver também atraso na obra mas eles já estão em andamento com a contratação já estão em fase avançada já estão conversando inclusive já temos até turma para iniciar vai ter a apresentação dessa turma cerca de 137 candidatos já foram selecionados mas minha gente tenha calma que ainda tem mais de 570 vagas disponíveis ainda dá tempo ainda dá tempo vocês mandem o currículo vocês procuram o CIMI que a gente vai dar todo o suporte necessário e ajudar todos vocês a conseguir o tão sonhado emprego ok Ricardo muito obrigada pela atenção e pelas informações eu que agradeço essa oportunidade é muito boa porque o trabalho de vocês ele ajuda cada vez mais a nossa cidade ajuda cada vez mais socialmente e economicamente falando a população de Maceió então obrigado por nos disponibilizar esse espaço e espero vir mais vezes para trazer boas notícias para vocês por nada seja sempre bem vindo obrigado e o TH Entrevista fica por aqui até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto